Olha, uma das estratégias que eu mais gosto de usar para a gente conseguir saber quando o preço da passagem aérea está muito alto ou muito baixo e quando que a gente pode aproveitar da melhor forma é utilizando as notificações do Google Flights. É por isso que nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que funciona e como que aparece no e-mail até mesmo os métodos de pesquisa direto com o Google. Vamos lá! Bom, gente, vamos lá. Primeiro, o Google Flights não é uma companhia aérea, não é uma agência de viagem. Ele é um buscador de passagens aéreas. Eu gosto muito de utilizar porque o Google vai fazer uma pesquisa bem legal de acordo com a tua origem, com o teu destino final e também ele vai buscar ali um histórico de preços, né? Há quanto tempo aquele preço está daquele jeito, se de repente chegou a baixar ou chegou a aumentar e aí você consegue se basear mais ou menos se de repente esse preço pode acabar encarecendo ou abaixando nos próximos dias também. Primeiro eu vou acessar o Google Flights aqui para a gente fazer uma pesquisa direto com eles para a gente entender um pouquinho como que funciona até essa questão das notificações e vou mostrar um exemplo para vocês de uma notificação que eu recebi no meu e-mail porque eu estava de olho numa passagem aérea aí para o final do ano e já estava me enrolando um pouco para comprar, mas também não estava com pressa. Então eu estava dando uma monitorada ali para ver se de repente abaixavam ou não. Vou gravar a tela do computador aqui com vocês para a gente poder mostrar esse site que eu gosto muito. Bom, gente, eu estou aqui logada então no site do Google Flights, tá? Basicamente o login vai ser feito através da tua conta Gmail, que você já tem uma conta com o Google e além de voos, né, que é o mais interessante, é o que a gente gosta muito de pesquisar com o Google você pode procurar também o que fazer em determinada cidade, explorar outras formas de entretenimento que a cidade te traz, hotéis, aluguel por temporada e viagens em geral. Eu particularmente gosto muito de usar a aba de voos, que é onde a gente faz a pesquisa e é o que eu estou mostrando para vocês agora, e também a aba o que fazer, né? Então como é uma plataforma do Google, ele vai te mostrar ali alguns pontos turísticos, algumas coisas bem bacanas que você consegue procurar para fazer na cidade, bem massa. Até tem alguns preços monitorados que eu já deixei aqui de exemplo, tá? Para vocês poderem entender. Basicamente essas três pesquisas que eu cotei aqui em Curitiba para Campinas, Rio de Janeiro e Nova York, a gente já consegue ver que tem uma baixa no preço aqui, que antes estava R$567,00, e uma alta nos preços para o Rio de Janeiro e para Nova York. Aí também tem algumas outras rotas sugeridas que o Google Flights te dá, tá? Bom, gente, então já não é segredo, eu tenho uma viagem para fazer final do ano para São Paulo, tá? Aqui ele colocou como Campinas, mas não é necessariamente Campinas, é o aeroporto de São Paulo, da capital. E aí o que eu precisava mostrar para vocês é exatamente como que isso aparece no meu e-mail. Pode ver que a carga de notificação é gigante, porque basicamente eles vão te mostrar e enviar pelo teu e-mail qual que é o monitoramento do preço dia após dia. Então esses últimos dias que eu estou mostrando aqui para vocês é basicamente do dia 1º de outubro ao dia 3º de outubro, né? Tem alguns voos aqui, como é o caso de Nova York, que eu coloquei para cotar. E tem também o de São Paulo, que para mim é o que era mais importante. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, que no dia 2 de outubro o valor da passagem era 293, depois foi para 334, 398, diminuiu para 297, chegou até a gente ir para 253 no dia 12, bem no feriado, e já no dia 13 dobrou, né? Foi para 558. Quando a gente abre o e-mail eles até mostram uma coisa um pouquinho mais detalhada, né? Então eles mostram aqui que para aquele determinado voo que eu estava de olho, o valor caiu para 253, mas também tinham outras opções um pouquinho mais caras, mas é porque era com outra companhia aérea. A mesma coisa se a gente for acessar o voo de a notificação do dia 13 de outubro, né? Que ele já está mostrando aqui que o valor foi para 558 e na verdade era 253, que foi o monitoramento que ele me passou no dia anterior, né? Então eles vão atualizando, gente, e aí com isso você consegue se basear se o preço está bom ou não, porque pode ser que hoje você acessando ali o site do Google Flights, você faça uma pesquisa e aí aparece que de Curitiba para São Paulo volta R$600, mas talvez você não tenha uma base para ver se isso realmente é um preço bom, é um preço muito barato, é um preço muito caro, e aí se você pegar e filtrar tanto pelo histórico, mas principalmente pelo monitoramento de voos que o Flights te dá, você consegue ter essa direção e em que momento o preço da passagem aérea está ficando bom, né? Se a gente for pegar e-mails um pouquinho mais antigos, a gente tem aqui dia 26 de setembro, que estava R$293, alguns dias antes estava na faixa de R$315 e olha, acho que talvez o voo mais caro, o dia que estava mais caro é o e-mail que eu recebi aqui no dia 14 de setembro, que o voo estava R$687. E daqui de Curitiba para São Paulo, gente, no geral esse preço é um preço bem caro, tá? Mas esse monitoramento, essa notificação que o Google vai te enviando dia após dia, é bom para você poder ter essa noção de histórico do preço da passagem em um longo período de tempo, né? Como era uma passagem que eu precisava comprar, mas que não necessariamente eu estava com muita pressa, eu acabei deixando monitorando aí por vários dias, gente. Se for ver, eu acho que está sendo monitorado desde agosto, talvez até um pouquinho antes, mas eu acho que para agosto, a partir do dia 15 de agosto já tem um e-mail monitorando para esse voo em específico, tá? Mas aí, Bruna, como que eu faço isso afinal de contas? Bom, você vai acessar o site do Google Flights ou Google Voos, tá? Pode colocar ali na plataforma do Google exatamente esse método de pesquisa. Vai fazer a pesquisa para a qual você está procurando, né? Então, vamos supor aqui que seja de Curitiba para Porto Alegre. E também, se você já tiver uma ideia do dia que você vai viajar e você precisa necessariamente comprar essa passagem hoje ou nos próximos dias, ele já consegue te mostrar qual que vai ser o preço para essa rota até um ano, mais ou menos. Então, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo agora na metade do mês de outubro. Se eu for comprar uma passagem ida e volta de Curitiba para Porto Alegre, nas próximas duas semanas aqui eu vou encontrar preços um pouquinho altos, né, gente? Porque a gente tem toda aquela questão de antecedência. Quanto mais perto você se aproxima da data da viagem, mais caro tende a ser o valor da passagem. Não é uma regra, tá? Pode haver exceções. Por exemplo, aqui no dia 24 de outubro a gente tem uma passagem para Porto Alegre por R$646. Não é um valor absurdo, apesar de que está mais caro do que alguns preços que a gente encontra em novembro, tá? Mas se você pesquisar assim para daqui duas semanas ou até mesmo um mês, provavelmente o preço vai estar bem alto. Em novembro a gente já encontra alguns preços a partir de R$476. E pode até ver que o Google coloca uma cor meio verdinha, né, que significa que o preço está bom para essa época em relação às outras datas, né? Se a gente for aqui para dezembro, a gente vai encontrar preços até melhores ali no final do ano, inclusive, por R$375. E talvez em janeiro e fevereiro a gente possa encontrar preços um pouquinho mais altos ou até preços menores. Por quê, gente? Preços altos por ser mês de alta temporada, tá? Então janeiro e fevereiro é época de férias, a gente já emenda com carnaval aqui. Mas também podemos encontrar preços melhores por conta da antecedência, né? Então pode ver aqui que em relação ao que está custando agora em outubro, que está mais de R$1.000, para o final de fevereiro a gente tem a partir de R$280, tá? E segue dessa forma ali para algumas datas em março, abril já começa a ficar um pouquinho mais caro, maio também. E nisso pode ser até porque a antecedência está muito grande, né, gente? Então se a gente for pesquisar ali no dia 21 de fevereiro, retornando uma semana depois, no dia 28, a gente consegue encontrar passagens a R$280, ida e volta saindo aqui de Curitiba para Porto Alegre. Eu vou usar esse modelo de pesquisa só porque o preço está muito bom, tá, gente? Mas a gente consegue ver que o voo é direto. Muito bom isso, porque aqui para Porto Alegre é questão de uma hora mesmo. Seria loucura a gente pegar um voo com conexão, tá? Mas às vezes o preço é muito bom por conta disso. E aí, gente, a gente tem aqui essa questão de gráfico de preços, que a gente consegue monitorar mês a mês também qual que é o valor mais alto e mais barato para as próximas épocas. A gente pode ver aqui que na semana do carnaval, se eu não me engano, que é do dia 18, 25 de fevereiro, eu acho, já está R$500 e a gente tem uma alta também gigantesca ali no final de março, início de abril, que eu acho que é feriado de páscoa, hein? Se eu não me engano, dia 31 é feriado de páscoa. Aí a gente também consegue abrir o calendário dessa forma aqui, colocando as datas de ida e as datas de volta. É bem bacana para você conseguir ver qual que é o melhor preço. Isso ele bota um brilhinho, uma estrelinha, alguma coisa aqui para notificar que, de fato, nessas datas aqui você vai encontrar o menor preço para a ida e para a volta. Aí, assim, gente, a gente tem essa opção aqui, que é o que eu mostrei para vocês no início do vídeo da questão de monitorar preço e receber a notificação por e-mail, que é você, de fato, habilitar a opção. Se você for logado com o Google, né, tiver ali na sua conta de e-mail, você vai receber essa informação de forma automática, que é exatamente o que eu mostrei aqui para vocês. Agora, o preço do seu voo monitorado para tal lugar é de tantos reais. Será que abaixou? Será que aumentou? Então, eles têm essa informação bem completinha. E também, se você, de repente, tiver uma disponibilidade grande para viajar, disponibilidade de data, você pode apertar aqui em qualquer data e ele vai enviar para você por e-mail preços, em geral, de passagem de Curitiba para Porto Alegre, desde que o preço esteja baixo, mas não necessariamente nessa data que você pesquisou. Também eu acho legal, tá, gente? Se você é uma pessoa que pode trabalhar em qualquer lugar, por exemplo, ou em qualquer... faz seu próprio horário, ou se, de repente, você está pesquisando ali para um período, né, você tem como marcar as suas férias tranquilamente, só quer saber quando que é a melhor época para viajar, eu acho que esse qualquer data também vai valer bastante a pena. E daí, para a gente encerrar, gente, eu vou desabilitar aqui só porque não quero receber no e-mail, tá, mas se vocês tiverem que fazer um monitoramento, o que eu recomendo é só ativar essas opções aqui, ou de qualquer data, se você tiver disponibilidade, ou da data que você está pesquisando. Feito isso, você vai escolher o teu voo de ida e também o teu voo de volta. Os melhores preços, claro, serão para esses horários aqui, com a companhia aérea da Latam. Se, de repente, você quiser ir em um outro horário ou com outra companhia, pode ser que o preço fique um pouquinho mais caro. E aí, né, gente, a gente vai para a parte mais legal, que é, de fato, saber onde estão sendo aplicados esses valores. Não é sempre, mas, geralmente, o Google, ele acaba dando preferência para agências de viagem que estão com preço menor do que direto com a companhia aérea, porque pode acontecer da gente conseguir um preço melhor aí com agências, tá? Tanto que várias vezes vocês me perguntam, ai, Bruna, My Trip é boa? A QE é boa e tal? Aqui eles estão recomendando várias agências, mas, por sorte, né, para nós viajantes é a forma mais segura, a forma mais legal aí. Reservando direto com a Latam, a gente tem um preço bem melhor, que é de R$280,00 e de volta. Se você apertar em continuar, o Google vai te direcionar para o site da companhia aérea e aí você termina a tua compra por lá. Eu acho que o Google Flights, ele faz, gente, um corta caminho, né? Porque vocês devem ter a preferência de agências ou sites que vocês gostam de comprar os seus pacotes de viagem, mas a oportunidade de você pesquisar no Google é, de fato, ele te oferecer várias opções. Pode ser agências que você conheça, pode ser agências que você não conheça muito, ou também ele pode te recomendar direto com as companhias aéreas, mas ele vai fazer toda essa pesquisa ali com você, né? Então ele vai te mostrar se é no site da Azul, se é com a Gol, se é com a Latam, e se de fato for o caso, você vai ser direcionado ali direto para o site da empresa e pode finalizar por lá, tá? É um corta caminho. Você pode fazer a pesquisa com a Azul, com a Gol e com a Latam? Pode, mas se você fizer com o Flights, de repente ele vai te mostrar outras opções e aí você decide de forma mais rápida onde que vai fechar. Bom, gente, mas no mais é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui nos comentários para eu saber onde vocês mais pesquisam as passagens aéreas de vocês e se vocês já utilizaram a plataforma do Google Flights também. Para onde vocês estão indo aí nos próximos dias, semanas ou meses, aproveita para já se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. E aproveita para seguir minha mãe lá no Instagram e no TikTok também, que tem muitos conteúdinhos rápidos para vocês acompanharem por lá. Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.